Música Então gente, esse aqui o nome dele é o Harry's Oliveira Ele acabou de ser adotado por mim Vou levar ele pra casa porque eu não aguentei Olha que coisa mais fofa que ele é Música Eu sou totalmente contra o uso de pele Então assim, minha agência sempre me pergunta Ah, você faz foto com pele? Eu falo, não Eu cheguei ontem no Brasil Aí o Renato, meu agente, já tava falando comigo Deis semanas passadas Ah, vou marcar as fotos pra você Então eles já sabem que eu não faço um trabalho de pele Então eles nem me sugerem pra aquele tipo de trabalho Aí eu não como, assim, eu sou vegetariana Eu não consumo leite, nem ovos A única coisa que eu como é queijo Música 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 No sítio são três O Saci, que é o vira-lata, a gente adotou Aí tem dois, que é Sandy e Junior Meu pai que botou o nome Aí na minha casa em Niterói Onde eu moro São cinco cachorros A Pipoca, a Minnie, a Doll A Betty Cachorros que vieram pra mim Praticamente E eles todos me amam A Pipoca e a Minnie São apaixonadas por mim Eu tenho a Maltese, que é a Rosinha Ela tem dez anos Ela tem diabetes Ela é cega Ela não enxerga Então ela precisa, assim, de mais um cuidado especial Porque o pelo dela já tá caindo Então ela tem que tomar sol Todo dia tem que aplicar insulina nela Eu viajo, eu tô em Nova York Eu nunca teria um cachorro sozinho em Nova York Porque o cachorro fica deprimido, fica com medo Então eles precisam, assim, de companhia, de atenção Precisam também interagir com outros cachorros As pessoas precisam saber Porque tem muitos cachorrinhos por aí Que é abandonado na lata de lixo Que fica, tipo, abandonado pelas ruas Então todo mundo tem que fazer isso Todo mundo tem que começar a adotar o cachorro Vamos começar aí uma iniciativa grande Pra que esses cachorrinhos possam também ter um lar Porque eles precisam, né? Porque eles precisam, né?